Mas antes, olha, um segundinho, eu peço que se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Vou mostrar aqui mais fotos do fracasso em Brasília, pra você ter ideia. Isso aqui, ó, a manifestação ia começar às 10h30 da manhã, tá? Isso aqui era às 11h. 11h da manhã, Brasília, ó. O Bolsonaro esperava que aqui tivesse tudo completamente lotado, e não tava. Pra você ter ideia, teve até alguns dos atos antidemocráticos lá de 2020, em plena pandemia, um ou outro teve mais gente do que esse. Tinha caminhão de gente aqui cometendo crime, isso é crime, ó. Destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, obviamente, isso é crime. Aí ele falou, ó, criminalização do comunismo, tudo mais. Alguém devia pegar a placa desse caminhão, não dá pra ver na foto, mas alguém devia pegar a placa desse caminhão e mandar pro Supremo Tribunal Federal, que essa pessoa tem que responder processo, porque essa pessoa tá cometendo crime. Vou mostrar novamente aqui como é que foi a coisa em Brasília. Esse aqui é o tamanho do bolsonarismo de Brasília, tá? Então é isso aqui, ó. 6 mil militares, 7 mil militares com cargos públicos, a maioria deles em Brasília, mais de 30 mil pessoas com cargos comissionados, só em Brasília, e tá aí, ó, nem 2 mil foram lá. O general Heleno foi lá, discursou, falou que é uma luta do bem contra o mal, em tom eleitoral, a Carla Zambelli discursou, aí o Bolsonaro fez sabe o quê? O Bolsonaro foi lá, e o Bolsonaro chegou lá umas 11h30, mais ou menos, meio dia, ele chegou lá, ele viu, olhou, falou, ei, eu não vou discursar aqui não. Ele até queria. Eu falei hoje no vídeo de manhã, eu falei, olha, o Bolsonaro arregou pro Alexandre de Moraes, mas não sabemos o tamanho desse arrego, ou seja, o tamanho desse, da cobardia do Bolsonaro, dessa, não pedi desculpa, mas enfim, da mudança de tom do Bolsonaro. Por quê? Porque se a manifestação estiver muito cheia, o Bolsonaro vai lá e ele vai discursar, e aí ele se empolga, e aí tem lá gente, o general Heleno batendo nele, falando, vai, 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 e aí o Braga Neto batendo nele, falando, vai, Bolsonaro, vai, e aí ele vai lá e peita o STF de novo. Mas, se não estiver cheio, o Bolsonaro não vai discursar, porque ele não vai querer aparecer no fiasco. E realmente o fiasco estava tão grande que o Bolsonaro apareceu lá, ficou dois minutinhos, nem subiu em carro nenhum, chegou perto do carro, olhou assim, de baixo mesmo, nem precisou usar o drone pra ver de cima a situação feia, não. Ele olhou de baixo mesmo, olhou e falou, ô, não, não vou. Eu é que não vou aqui discursar pra meia dúzia de gado pingado. E aí, olha só, antes de meio-dia, as pessoas já estavam indo embora. O pessoal começou a ir embora, o pessoal começou a se dispersar já, e aí ir embora lá em Brasília, foi isso aqui, ato pro Bolsonaro. Uma hora e meia de ato, o pessoal já foi embora, os fascistas, aí é tudo fascista, viu? Quem tá aí é fascista. Aí você fala, nossa, Thiago, mas e no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro a coisa deve ter sido melhor pro Bolsonaro. Aí eu mostrei já aqui Copacabana, mas tem outros vídeos. Tem um vídeo aqui, eles pegaram, tinha até guindaste lá, pegaram guindaste, aí ficaram tocando o hino nacional. Aí você vai ver, já já vai aparecer as pessoas. Deixa eu, vou pular aqui pra quando aparece aqui um pouco de gente. Tá aqui, ó. Esse é o ato lá visto de baixo no Rio de Janeiro, ó. Esse é o tanto de bolsonarista que tem. É isso, ó. Eu vou falar, eu tava no Rio de Janeiro no mês passado, e eu vou falar, um dia normal, um dia normal, tá? Domingo normal. Tem mais ou menos, foi um domingo assim de sol, mais ou menos esse tanto de gente na rua, nesse horário, 10h30, 11h da manhã, que é gente fazendo caminhada. Tinha um pouquinho mais aqui, porque tinha meia dúzia de bolsonaristas. Pra você ter ideia, esse é o flyer que estavam distribuindo lá no Rio de Janeiro. Esse é o flyer, ó. Pela liberdade e pela democracia. Eles nem escondem mais o Queiroz. Aí tava aqui 1º de maio e tudo mais, Grupo Queiroz em frente ao Copacabana Palace. Aí, ó, o Queiroz foi lá. Até saiu aqui notícia nos principais portais. O Queiroz foi lá, todo mundo tirando foto com o Queiroz. O Queiroz e o Daniel Silveira foram as estrelas da manifestação pró-Bolsonaro. O Queiroz e o Daniel Silveira. Teve faixa pró-Gabriel Monteiro. Engraçado que o discurso deles é contra pedofilia. Aí o cara tem vídeo dele beijando e abraçando criança de 10 anos, colocando a mão aqui, tudo mais. Tem vídeos que a polícia já pegou dele tendo relações sexuais com meninas de 14, 15 anos. Ou seja, o cara é pedófilo mesmo. Aí tem várias denúncias de estupro contra ele. E os bolsonaristas com faixa pro Gabriel Monteiro. É pra você ver o tipo. Eles gostam de bandido mesmo. O fascista é assim. Eles apontam pra esquerda, apontam, apontam. Mas, na verdade, quem faz são eles, porque eles são os bandidos. E aí, na Avenida Paulista, a coisa tava feia. O que começaram a fazer? Começaram a publicar fotos antigas. Pra você ter ideia, essa foto aqui, ó, foi publicada às 6h43 da manhã, tá bom? 6h43 da manhã do dia 1º de maio. E tá aqui a foto. Aí eles falam, ah, bom dia, hoje é dia de mega evento na Paulista. Tá aqui, ó, foto que não é de hoje. Essa foto não é de hoje. Foi publicada às 6h da manhã. Você acha que às 6h da manhã tava assim, a Avenida Paulista? Não tava. Não tava. O pior, começaram a publicar, a mostrar essa foto aqui, ó, falando, olha, o povo acordou, o povo pró-Bolsonaro. Só tem um problema. Essa foto foi publicada, se você ver aqui, dia 26 de abril. Não é hoje, a foto tem, tem... Ah, mas dia 26 tava lotada? Não tava. Alguém publicou dia 26 de abril, uma foto antiga, e os bolsonaristas começaram a publicar a esmo essa foto, e essa outra aqui, que também dá 6h da manhã, que é uma foto antiga, obviamente. E eles começaram a publicar. Olha, tava lotado, tava lotado, tava lotado. É isso. O Bolsonaro agora, ele... Mesmo em ano eleitoral, a gente tá aí há 5 meses da eleição, o Bolsonaro... 5 meses e 1 dia, né? O Bolsonaro não consegue engajar o seu público aí. Eu vou te falar, teve um evento do Lula, quando tava no Rio de Janeiro, na UFRJ, lá em Niterói. E não é nem no Rio de Janeiro, era em Niterói. O evento do Lula tinha mais gente do que os dois eventos do Bolsonaro, do Rio de Janeiro e de Brasília, juntos. Um evento do Lula que nem foi tão divulgado. Pra você ter ideia, eu tava lá no Rio, eu sou antenado aqui com tudo, eu fiquei sabendo do evento um dia antes. Mesmo assim, tinha muito mais gente do que o evento do Bolsonaro de Copacabana e de Brasília, juntos. Aí o bolsonarismo começou agora com uma versão de que, olha, o Lula não pode sair na rua. Como é que ele é popular se ele não pode sair na rua? Essa semana o Lula tava na Brasilândia, bairro. Bairro pobre em São Paulo. Antes, o Lula também foi conversar com dunas de casa. Depois, o Lula foi pra UFRJ algumas semanas atrás. O Lula tá todo dia em eventos públicos. Todos os dias. Em eventos públicos, muitos deles na periferia, onde ele vai no meio do povo e todo mundo, Ê, Lula, Lula. Já o Bolsonaro? O Bolsonaro tenta fazer um evento, gasta dinheiro público. Vamos lembrar, os eventos do Lula que ele tá indo agora não são feitos com dinheiro público. São eventos feitos com dinheiro do partido e tudo mais. Mas não com dinheiro público. Dinheiro meu e dinheiro seu. Já o Bolsonaro não. O Bolsonaro usa dinheiro público, dinheiro meu e seu. Aí ele vai lá, contrata carro de som, coloca caminhão de som, mega caminhão de som, monta um palanque, isso custa dinheiro, usa a TV Brasil pra fazer a promoção, usa o fato dele ser presidente de que tudo que ele fala aparece na mídia pra fazer promoção do evento, usa. Gente paga com dinheiro público, como, por exemplo, aquele Terço Arnault e outros assessores do Bolsonaro são pagos com dinheiro público, viu? Cada um deles ganha seus 20 mil reais ali por mês. Fora o resto, a gente que tá pagando o salário desses vagabundos. E eles trabalham pra quê? Pra alimentar o gabinete do ódio, pra alimentar os grupos de WhatsApp, de Telegram e as redes sociais com flyers, chamando as pessoas pro evento, ou seja, ele tá usando dinheiro público. Quando você pega um funcionário que deveria estar trabalhando em prol do Brasil, e esse funcionário, assessor da presidência, ele tá trabalhando pra distribuir flyer e panfleto do evento pró-Bolsonaro, esse essa pessoa esse presidente está usando dinheiro público pra seu próprio bem. Pois bem, mesmo assim, mesmo assim, ele não consegue lutar evento nenhum. Então, muita calma aqui, olha, a situação tá feia pro Bolsonaro. Cada vez mais as pessoas tão sentindo a inflação aí chegando, os preços altíssimos, cada vez menos as pessoas têm dinheiro pra comprar no mercado. A situação tá cada vez pior do Brasil e isso respinga no Bolsonaro. E a nossa missão aqui como oposição é mostrar pra população que isso tudo é culpa do Bolsonaro. Tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro, o arroz tá caro, a culpa é do Bolsonaro. E além disso, além do Bolsonaro tá tornando tudo mais caro, o Bolsonaro tá roubando dinheiro público como jamais se roubou na história do Brasil. Então, essa é uma campanha muito difícil pro Bolsonaro, é por isso que eles vão investir muito em mentira e é por isso que eles estão roubando muito dinheiro público pra gastar com fake news na eleição. Vou mostrar aqui outro ângulo lá do evento de Brasília. Dizem aí os bolsonaristas que tinham um milhão de pessoas. Aqui tem 500 mil pessoas e aqui tem mais 500 mil, segundo os bolsonaristas, viu? É isso. Quem quiser apoiar aqui o canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro também. E no primeiro comentário, além das redes sociais, eu deixo o Pix e o PicPay. Falou!